Que delícia, isso é bastidor Apesar que esse campo é muito úmido, mesmo que você não molhasse, a argila dele embaixo da grama é barro puro Entendi Mas eles querem, a comissão quer a folha da grama molhada, do jeito que está A folha é a superfície É a superfície, só a folha, a folha molhada Para quando começar o treino a bola rolar, entendeu, a bola escorregar É mais ou menos assim que começa lá no Allianz também Todos os campos hoje, quando a gente vai jogar, todos os campos eles molham Você sabe que eles molham, né No comecinho ali No comecinho do jogo eles molham e aí o que acontece Para não dificultar para a gente, na hora do treino lá, na hora do jogo molhado A gente tem que molhar aqui, eles querem que molhe aqui, do mesmo jeito que seja lá Entendi O sol tá, voltou, voltou forte né É um dia de treinamento muito bom, muito proveitoso para a gente O trabalho só continua, o foco, a concentração para a gente exercer o nosso trabalho aqui O nosso treinamento, para quando chegar no jogo a gente já tá entrosado Já tá sabendo o que tem que fazer no jogo para a gente buscar sempre a vitória A vitória que nós estamos tendo, eu acredito que é fruto do nosso trabalho né No dia a dia, nós chegamos aqui para trabalhar firme, focado, concentrado para treinar e para quando chegar no jogo a gente exercer o nosso trabalho Com certeza amanhã tem mais né, esperamos voltar aqui para fazer mais um treinamento forte Para na segunda-feira a gente estar preparado para enfrentar o esporte Imagina só conquistar o seu diploma sem pagar nada por isso Com a FAM você pode Com o vestibular FAM 100% a sua graduação fica por nossa conta São 20 bolsas integrais mais bolsas de até 70% válidas durante todo o curso Ensino que te destaca no mercado de trabalho e uma infraestrutura altamente tecnológica é na FAM Inscreva-se no vestibular gratuito em vemprafan.com.br barra vestibular 100 e concorra a uma bolsa integral Vem pra FAM, aqui o foco é você Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou A nova plataforma de vídeo do Verdão Estат besteira Atenção palmeiras